Hoje eu vou mostrar pra vocês uma das maiores coleções de skins Blue Jam em um inventário do CSGO. Esse colecionador aqui tem páginas de skins Blue Jam e é realmente impressionante quantas skins Case Harned de armas diferentes e todas com muito azul. Esse cara conseguiu juntar em um só inventário, então assiste o vídeo aí que você vai gostar bastante e deixa um likezão pra dar aquele apoio. Keydrop, um novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem no inventário, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin do sonho. Com o link na descrição ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. É o seguinte pessoal, as skins Blue Jam aí no CSGO são bem raras porque como vocês devem saber, cada skin pode ter aí mil patterns diferentes, né? Então de 1 até 999. E geralmente apenas alguns números aí no meio desses mil tem uma quantidade boa de azul. Por exemplo, a K661, a Karambit 387, enfim, outras skins aí também como a 5-7 também tem um pattern aí muito bom que pode ter aí uma quantidade de praticamente 99,9% de azul, oceano. E é isso que faz uma skin se tornar Blue Jam, né? Uma quantidade em pelo menos 80% de azul, oceano na skin. Mas eu achei o inventário de um cara aqui que não tá pra brincadeira. Esse cara já colecionou praticamente todas as skins Blue Jam que podem existir aí no CSGO. Inclusive ele faz parte aqui de um grupo chamado Blue Jam Collectors, né? Os colecionadores de Blue Jams. Tem 1.500 membros. Eu acho que esse aqui é o cara que mais tem skins Blue Jam no CSGO hoje, tá? Pode existir outro colecionador. Inclusive se você souber, deixa aí nos comentários pra mim que eu posso fazer outro vídeo. Mas eu vou mostrar pra vocês o inventário desse cara. Antes, vamos dar uma olhadinha aqui nas prints dele. Olha só. M9, Minimal Rear, float muito bom. Stash Track, inclusive, com o pattern aí top demais, cheio de azul. Classic Knife praticamente completa de azul. Tipo, uma faca muito doida, cara. Achei sensacional essa daqui. Uma Navadia Blue Jam também, float bem baixo e tipo, acho que isso aqui é 100% de azul. Não tenho nem dúvida, não tem nenhum spot amarelo aqui nessa faca. Ele tem também uma Talon Blue Ocean. O float também parece ser muito bom, cheio de azul. Enfim, a gente vai dar uma olhada no inventário completo aí desse cara no vídeo de hoje. E mostrar também essas skins aí no Spectre do CSGO. Tem Butterfly Blue Jam também. Esse cara tem bastante skin Blue Jam. Já passou todo quanto é tipo de skin Blue Jam no inventário desse cara. Bom, vamos lá então dar uma olhada no inventário dele. Antes de olhar as case hardness, eu só quero dar uma busca rápida aqui pra saber se ele tem skins aí de Kato 2014. Ele tem várias skins aí com adesivos holográficos de Kato 2014 e tal. Então, dá pra ver que ele é um colecionador aí que gosta de skins em geral do CS. Mas, ele é focado aí nas skins Blue Jam. Então, vamos procurar no inventário dele aqui apenas por aquecimento de aço pra gente puxar todas as skins. Case hardness que ele tem e, no caso, são três páginas aqui. Duas páginas e meia, na verdade, cheia de skins. E eu acho que a maioria dessas skins aqui tem uma grande quantidade de azul. O que faz elas custarem bem mais do que uma skin normal que fosse aí Case hardness. Vou começar aqui, então, da primeira página. Logo de cara, a gente tem aqui já uma 5'7 com Kato 2014 rolo. E é uma 5'7 aí que tem uma quantidade boa de azul. Não é um pattern super, super, super top. Mas, já dá pra ver que ele começou aí com bastante 5'7. Aqui, nossa, aqui ele tem uma raridade, galera. 278 o pattern aqui dessa 5'7. E um float muito bom de 0.09. Dá pra ver, cara, olha o tanto de azul. Parece que essa arma aqui custa pouco. Mas, não, é sério. Essa arma custa bastante grana mesmo. Seguindo aqui temos outra 278 com um float um pouco pior. E 278 é o melhor pattern aí que eu sei pra 5'7, né? Case hardness. Então, tipo assim, é bastante azul mesmo. E Factory New custa bastante. 1.800 também custa um preço legal. Então, até agora a gente já viu duas que são 278. Tem outra 278 aqui. Identifica aquela só com Nip. Nip Kato 15 aqui embaixo. Temos aqui já uma faca diferente. Um canivete de aquecimento de aço. Olha só, mano. Tem bastante azul nesse negócio. Pelo jeito, esse cara gosta de qualquer skin que tenha azul. Eu achei meio bizarro esse inventário. O que vocês acharam? Deixa aí já nos comentários pra mim. Bom, ele tem outro canivete também. Esse aqui com floatzinho um pouquinho melhor. Mas, não tem tanto azul. Vamos encontrar o ouro aqui do inventário dele já já. Ó, aqui, hum, acho que a gente encontrou já a primeira skin, talvez. Não, na verdade não. Porque não é uma appendicid tão boa. Não é um pattern tão... Opa. Mas tem bastante azul. Tem bastante azul. Eu não sei dizer ao certo quanto que vale essa faca. Não é o melhor dos melhores patterns. Que é o 601. Vamos ver se ele tem uma dessa no inventário dele. Bom, continuando aqui. A gente tem mais 5'7. Essa aqui não tem muito azul, não. Outra 5'7. Ele é meio viciado em 5'7, mano. Agora chegou aqui, ó. Primeira AK-47, guys. Mas, 761 é um pattern bom. É tier 1. Tier 1 ou tier 2, não sei. Tô meio perdido agora. Mas é aquele pattern lá que tem o paint inteiro azul, cara. Eu acho uma skin muito bonita. Em game também deve ser bem interessante, tá ligado? E, tipo, cara, deve ser bem legal de ter uma skin dessa com paint totalmente azul. Mas não se compara com uma 661. Aí, passando aqui, novidade, né? Tem mais duas 5'7s. Uma também tem uma quantidade legal aqui, assim, de azul na frente. E a outra não é Blue Jam nem nada do tipo, né? Ela tem só, tipo, essa terceira parte aqui dela, azulzinha. Vamos passar aqui pra segunda fase. Nossa, mano. Ai, 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 ai. Olha o tanto de 5'7 que esse cara tem, mano. Bom, eu acho que, tipo assim, quase todas as combinações possíveis aí envolvendo 5'7, Case Hardenage, Blue Jam, esse cara tem, mano. Ele tem muita 5'7. Acho que a gente podia chamar ele de o rei das 5'7s. Temos aqui outra AK-47 Case Hardenage que tem o paint aí bem azulzinho. Infelizmente, tá com o float meio bosta. Opa, novidade, mais 5'7s. Mano, esse cara tem muita 5'7, não é possível, velho. Ó, essa aqui tem o float bem acabadinho, mas tem bastante azul. Essa é aquela 278, né, que ele tem bastante, que é a melhor 5'7 Case Hardenage possível. Aí ele tem outra aqui, cara, bem bonita. Bastante azul também, não é rank 1. Essa aqui não é a melhor que tem. Mas tem um adesivo aí do Shroud de Krakow 2017, bem bonito. Enfim, tem outras 5'7s aqui. Tem uma com um LDL C rolo. Esse adesivo aqui que hoje custa mais ou menos uns 35 mil reais. Então, tipo, pô, é um adesivo bem caro pra tá colado aqui numa 5'7. Vamos ver aqui outras facas que ele tem. Uma faca Gut. Essa Gut aí tem um azul considerável aqui. Acho que pode ser considerada Blue Jam, bastante azul mesmo. Começou uns itens meio aleatórios do inventário dele. Tipo, a Falcon toda desgastada. Outra Falcon mais desgastada ainda. Não tô entendendo inventário desse cara, mano. Essa daqui tá bonita, tá bonita. Tem um float bom, tem bastante azul. Ele tem uma Bowie. Eu já tive uma Bowie parecida com essa. Não é uma skin muito bonita. Não é igual o cara. Karambit, M9. Ó, eu acho que ele gosta dessas coisas aqui que tem azul no pente, cara. Terceira cadeiratória dele que a gente olha que tem o pente quase que completamente azul. Temos aí uma Butterfly Blue Jam. Acho que essa daqui é Rank 1. Só que, infelizmente, o float tá bem, bem, bem ruim. E a Butterfly não tem como ela ser, tipo, 100% azul igual a Karambit, por exemplo. E nessa segunda página aí, a última skin é uma Huntsman. Não gostei. Vamos pra primeira página aqui, cara. Tem mais um monte de skin. Tem uma porrada de skin. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Ele tem até Shadow Daggers, cara. Até Shadow Daggers Blue Jam. Esse cara é doido, mano. Ele tem até Luva Blue Jam. Temos aqui mais uma Bowie meio desgastadona com bastante azul. Não podia faltar, né, nessa página. Também tem 5-7. Essa aqui tá com bastante azul. Tem uma cicatriz aqui. E tem um float muito bom, 0.01. Ele tem uma Classic Knife aí que tá meio estranha, né? Tem um pouco de azul, mas não é tanto azul. Novamente Shadow Daggers. Esse cara é meio doido. Ó, essa aqui tá bonita, cara. Essa aqui tá mais bonita mesmo. Eu acho que... Não sei qual que é o Playside. Playside deve ser essa parte aqui. Tá bem massa. Até a Ursus. Esse cara tem, velho. Até a Ursus. Ele tem todos os tipos de skin possíveis. Ele já deve ter vendido boa parte do inventário dele, galera. Então, algumas já foram embora, né? Mas ainda tem bastante skin. Tem 3 páginas. Uma faca estileto, cara. Só tem esse tracinho aqui amarelo. O resto é, tipo, bem azulzão mesmo. Mais uma Butterfly Blue Jam com bastante azul. Mais uma skin que o Paint é totalmente azul, quase, mano. Essa parte aqui meio que dourada e o resto azul. Outra Shadow Daggers. Essa aqui eu acho que é uma das facas mais interessantes do inventário dele. Porque é 100% azul o Playside, cara. Tipo, não tem, não tem nada de amarelo. Se fosse um float um pouquinho melhor, ia ser uma faca sensacional. Apesar de que eu não gosto de navaja. Tem também aqui um Canivete Touch Track com uma boa parte azul. Outra Ursus. E agora acho que tá chegando as skins mais interessantes. Ó, uma M9. Acho que isso aqui vai ter bastante azul. É, não tem tanto azul quanto eu pensava, não. Mas é uma faca bonita. Tem bastante azul, sim, aqui nessa parte da faca. Olha, essa aqui é diferente, mano. Essa faca aí, tipo, para-cord knife com bastante azulzão também, hein? Ó, essa aqui, galera. Essa aqui é a única talão do inventário dele. Pattern 636. Eu vou chutar aqui em bastante azul. Vamos dar uma olhada. Não tem tanto, não, mano. Acho que é a que ele tinha com bastante azul. Acho que ele já vendeu. Temos aqui outra AK-47. Essa aqui é um pattern bom. Tem bastante azul aqui em cima. Não é a 661, obviamente. Mas é um pattern bom. Tem uma adesiva aí de Kato 2014. Eu fiquei curioso para essa luva aqui, cara. Vamos dar uma olhada. Será que esse cara pegou uma luva Blue Jam, mano? Uma luva Blue Jam, mano. Pelo menos aqui na mão esquerda tem bastante azul. Tendo azul esse cara compra, né? Aí nós temos aqui mais três AK-47. Vamos dar uma olhada nelas. A primeira não é Blue Jam. A segunda está bem acabadinha. E a terceira aí também não é Blue Jam. Bom, esse cara realmente já teve uma skin aqui que se destaca bastante. Que é essa Talon, cara. Achei essa Talon aqui sensacional. Uma Talon que estava aí no inventário dele há um tempo atrás. Acho que ele vendeu. E pelo que parece, esse cara realmente gosta de skins Blue Jam. No momento, tipo, ele já vendeu várias com certeza. E ainda tem várias que ele está vendendo. Eu achei o inventário bem interessante. Acho que a gente pode continuar procurando e encontrar outros inventários aí também que são lotados de skin Blue Jam. E quem sabe eu não trago outro vídeo aí no canal pra vocês. Ele também tem algumas facas Doppler, ó. Tem uma Talon Ruby, Butterfly Ruby, Flipknife Safira. Olha, Dragon Lorezinha com bastante Crown. Ó, tá bem top essa Dragon Lore, hein, mano. Float .00. Ou seja, é um colecionador de skins que gosta aí das skins raras, skins diferenciadas. E eu acho que é um dos maiores colecionadores de skins Blue Jam. Ele tem várias 5-7s. Várias facas aí diferentes. Tem ali uma outra faca que é 100% azul. Mas eu queria ter visto aí no inventário dele uma 661, uma Cannabis 387, alguma coisa assim. Eu vou procurar um inventário que seja aí cheia de facas Blue Jam. Eu vou procurar um inventário aí que tenha bastante facas Blue Jam. E todas aí bem tops. Com float baixo e tal. Em breve eu trago um vídeozão pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar um likezão aí pra mim. Deixar nos comentários a sua opinião. O que você achou desse inventário? Será que esse cara tá fazendo loucura? Comprando um monte de skins Blue Jam. Tipo com floats estranhos e skins estranhas. Ou será que ele tá fazendo investimento que pode dar um profit, pode dar um lucro? Não sei. O que vocês acham? A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço e falou.